O livro que eu vou falar é da Horta para a Compostagem. Foi mostrado e escrito pela autora Maria Antónia Azevedo. Viver na Compostagem era uma alegria. Todos a trabalhar para a terra bem tratar. Devem ler este livro porque é muito divertido. Ele é especial porque fala da importância da Compostagem. A Compostagem é importante porque cuida das plantas de forma que não faça mal ao nosso ambiente, nem à nossa saúde. Neste livro são os próprios animais que explicam a Compostagem. E por isso é ainda mais divertido, porque o fazem em forma de uma aventura.